Olá, bom dia! Vou gravar aqui um pouquinho pra vocês do que a gente ainda tem de peças da Planeta Pano. O pessoal ama Planeta, gente. A intenção do Black Friday é zerar estoque. Então, assim, não vai chegar mais mercadoria pra pôr no Black Friday. Se chegar mercadoria, vai ser com preço normal de venda, tá meninas? Então, assim, sugiro que se ainda tiver algo que te interessa no vídeo, aproveita, porque no Black Friday é pra zerar estoque, né? Ninguém compra roupa nova pra colocar no Black Friday. Então, aproveitem. Aqui na Planeta Pano, essas peças que eu tô mostrando pra vocês, é do P ao GG, tá bom? Chama a sua vendedora, separa, porque eu tenho certeza que quando esse vídeo for pro ar, ele vai acabar rapidinho, tá? São peças de menino do P ao GG, valores de R$12,45. Isso eu já estou falando o valor com o 50% de desconto pra facilitar. Então, são valores de R$12,45 até R$17,45. Olha que graça essas peças da Planeta, gente. Tá doendo ver ainda na prateleira essas peças, tá? Então, bora lá ajudar a gente a zerar estoque. Você vai ter peças lindas também. Peças que tem PMG, então vocês podem chamar a vendedora. Esse parece um jeans, ó, mas ele tem elastano com polinha. Acho que esse é um dos mais carinhos, que vai sair R$17,50 com desconto de 50%. Lembrando que esse desconto de R$50, a gente ainda pode aceitar uma única vez no cartão de crédito, tá? Então, mesmo que você queira comprar à distância, a gente manda no link do PicPay pra você, tá bom? O cartão em uma única vez. Se você quiser parcelar, aí o juros é por sua conta. Olha esses folhinhos que graça. Vamos aproveitar, gente. Aproveita aí que tem essas peças ainda de bebê, tá? Logo mais, eu vou trazer os de menininha pra vocês. E aí E aí Obrigado.